Fala galera, nós é ligeiro ou não é Douglas? Encontramos hein? Encontramos o Matheus, já encontramos o Matheus, já reservamos a moto dele, estamos indo buscar ele agora para entregar a moto dele, obrigado a todo mundo aí que comentou, que marcou, pergunta se está tudo bem, como é que está, você trabalha pelo iFood né? É, na verdade tem conta da iFood, na Uber, na Rapp, na Alfa, e tudo bem, onde chamar vai, e aí? Mas eu faço mais para o iFood mesmo Tirando dúvida para mim, aquelas gorjetas que a gente dá pelo aplicativo vai para vocês direto? Então, vai direto para a gente Legal, então dê a gorjeta, você pode dar a gorjeta diretamente na mão, você pode dar o curtir lá quando a pessoa faz a entrega pelo iFood ou pelos outros aplicativos e também dá a gorjeta Ô Matheus, mas e a questão da moto? Porque quando eu vi eu pensei, bom, o cara é motoboy, ele vai precisar de uma moto, eu não sei como é que é a questão da tua moto, se você tem moto, quantas motos você tem, Como é que é essa questão sua aí? Então, né, parece que é loucura né, mas essa semana o motor da minha moto fundiu né? Você está zoando velho Estava sem moto, mas peguei a moto do meu pai para trampar Caramba meu Mas estou trampando com a moto do meu pai, mas a que fundiu é minha mesmo, paguei em 10 vezes, mas paguei Pagou, é tua, está paga, é tua E a tua está fundida então? A minha está lá, está virada lá no Lecranco, parada Então a moto vai vir em uma boa hora? Com certeza né, vai me ajudar bastante É meu trampo né Esse é o meu trampo, isso que eu faço Foi isso que eu pensei, quando eu vi o vídeo seu lá Eu pensei isso aí, falei meu Se eu puder ajudar o cara de alguma forma, o pessoal que está junto comigo aqui, que nem o Douglas, todo mundo Tem que ser uma moto, não sei qual que é a questão da moto, mas às vezes Não, mas é, minha moto eu vou dar até para alguém que precisa, né? Na verdade, está rolando moto para todo lugar aí, para mim É isso aí, não, vai aparecer, moto vai aparecer umas 15 Só que como a gente está dando para você essa aqui, que você vai pegar hoje Fala para o Luciano Huck, agora te dá uma 1.100 da BMW para passeio É, eu já falei aqui, falou, o Luciano Huck agora vai ter que dar uma 1.100 da BMW Já com seguro tudo para dar um rolê no final de semana Mas não pode ser aquela, tem que ser aquela raiada mesmo Para você poder ir no meio do mato, para você poder ir nas coisas, tudo aí Fazer os esquemas, não é não? E você, fora a fazer o motoboy, você estuda alguma coisa, faz alguma coisa? Não, não, só faço o motoboy mesmo E a social media também, você falou É, já fui, né? Não sou muito mais não Agora eu vou em famosa aí, né? Tem que ser, né? Vai arrumar uns tempos Você sabe fazer, eu trabalho Agora é focar nisso aí também O que chamou a atenção, Matheus? Quando a gente viu o vídeo É que... Chamou a atenção, Matheus? Quando a gente viu o vídeo É que você é daqui E eu sou de Valinhos também O Matheus mora em Campinas Isso E aí, por isso que a gente começou essa campanha A gente falou, poxa Tá aqui na nossa região, né? A gente, vamos... É, pô, é gente nossa que vamos por aqui Aqui na região A gente tá sempre fazendo nossas ações, né? A gente tem sempre um trabalho que a gente faz Mais ou menos assim Nunca foi assim, tão grandioso quanto o seu, né? Porque é uma moto, pô, é uma moto também, né? Então, mas quando a gente viu a situação Eu falei, pô, Douglas Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa A minha atrás é aqui na nossa região Exato E é mais fácil a gente saber a história E contar pro pessoal a história também Porque sempre existe uma história Por trás da história Né? Tá vendo aí o Matheus É um cara trabalhador Um cara da igreja Ele que faz o trabalho dele Foi... Teve esse acidente de percurso aí Vamos dizer assim, né? E isso, se Deus quiser Vai mudar a vida dele Se Deus quiser que mude a sua vida Viu, Matheus? Já mudou, na verdade Você falou disso aí A gente tá perto, né? A gente vê que o racismo Não é preconceito de estar perto da gente A gente acha, né? A gente vê na TV Ah, aconteceu lá em São Paulo Aconteceu lá em tal lugar Mas é... Todo lugar acontece Todo lugar, todo dia, toda hora Todo dia alguém tá gravando, né? Talvez seria mais um caso Que ninguém ia saber Ninguém ia saber e ia falar nada O que mais me sensibilizou Quando eu vi, Matheus Quando eu cheguei em Campinas Eu vendia trufa na rua Lá em Barão Geraldo Morei em Barão Geraldo Eu vendia trufa na rua E daí... Você pode ver que ele tá famoso Já que ele já pegou a mãe E tá ficando mexendo no celular Enquanto você tá falando com ele Famoso é assim Você tá falando com ele Você tá mexendo no celular Mas quando eu cheguei em Campinas Eu vendia trufa em Barão Geraldo E uma vez eu bati Numa porta numa casa De uma mulher lá Cara, pra vender trufa Ela chamou a polícia Falou que eu era bandido Não sei o que Os caras me deram uma geral Daquelas de apertar o saco mesmo Daquelas forte E eu nunca mais esqueço isso aí, cara E aí eu falei Pô, quando eu vi o vídeo Eu falei, caramba Aí o Douglas falou Pô, o cara é de Vinhedo E Valinhos aqui Isso vai acontecer em Vinhedo Valinhos Valinhos Mas beleza Agora vamos lá ver se a gente vai pegar a sua moto Porque na verdade Isso aqui não A gente não tá fazendo a moto É um sequestro Nós estamos levando ele E vamos cobrar uma Um... Como é que é? Fala Você conhece? Resgate Você que quiser resgatar Vou mandar uma mensagem para o Luciano Huck em DM Falar Estou com ele Mande a moto pra mim Ô, Matheus Uma pergunta que eu não te fiz, cara Quantos anos você tem? Tenho 19 aninhos só 19 anos É um menino novo Você tem morroida, não? Dizem que eu sou bebê, mas... Você é bebê? Você tem morroida, não? Não Não Aí novinho Não tem nenhum vício Olha, já estamos com o Milton aqui Não é não, Milton? É isso aí O que você separou com o menino aí, Milton? Separamos uma Factor pra ele aí Uma Factor? Uma Factor Linda, zero quilômetro É boa essa moto? Moto completa É? Vamos lá ver a moto Qual que é a Factor? Vamos lá ver E aí, Matheusão? Não mostrei a bichinha ainda, não? Não pode tirar Tira a moto aí Tira a moto aí Vamos ver a moto aí Não, não pode tirar, não Pior que não pode tirar Aí, ó Vai de moto Vai aí, ó Cadê? Vou mostrar a bichona agora A bichona chega Vai nada Vai lá Sobe aí A bichona aí, ó Aí, ó Fica demais, mano Legal ou não? Fica feliz Vale a pena ou não? Você sabe uma coisa agora? Porque pra fazer a moto tem que ter documento, não tem? É Eles não deram documento Quem vai dar o documento é o Douglas Lógico Você fodeu com o documento, filho Já tá no jeito aí Já dá documento Então, nenhum documento você vai pagar, beleza? Presente Presente Presente, viu? É só sair andando e trampar Já dá pra sair hoje, não dá, cara? Dá Já sai daqui do canal, já? Já andando Aí, tem uns dias que pode andar sem placa Quantos dias pode andar sem placa? Um mês Um mês, isso Já dá pra começar a trampar hoje já, Matheusão Se quiser Dá até pra comer gente em cima dela e tudo mais É, não dá não? Beleza, filho Agora em cima da moto, Matheus Quero te pedir um favor Que é a total intenção disso que eu tô fazendo junto com o Douglas aqui agora Vou até te dar o meu celular pra você falar isso aí Deixa aqui pro pessoal que tá assistindo esse vídeo Uma mensagem Pras pessoas Que não acreditam em alguma coisa que possa acontecer E também pras pessoas Que fazem aquilo que fizeram com você Uma mensagem que você quer dizer E também uma mensagem do que é ser motoboy Entregador no Brasil Isso é muito importante pras pessoas saberem Pode ser? Pode ser Bom, primeiro eu queria agradecer esses caras aí Os caras doidos aí Que me ajudaram aí E a todos os motoboys de Valinhos A todos, né? Não só eles, né? Que me ajudaram aqui de forma prática Mas todos que me mandaram mensagem Muitas pessoas nem conseguem responder Mas saber que as pessoas realmente dão valor nos motoboys Realmente é muito bom Então eu queria dizer isso, né? E dizer que ninguém é melhor que ninguém, né? Todos nós podemos ser iguais Todos nós podemos ter aquilo que nós queremos Não importa se você mora em condomínio Se você mora numa favela Todos nós somos importantes Então é isso que eu queria deixar essa mensagem, né? E dizer que ficar calmo, né? E ficar tranquilo Tem seus bons resultados, né? Então tem os bons resultados que a vida dá, né? Então é isso aí Obrigado a todos Estão me seguindo aí também Estão famoso Então é isso, galera Esse foi o... Sei lá o nome disso aqui hoje Que nós fizemos O que nós fizemos, Douglas? Ah, como é que chama isso? Sei lá Dívida 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 Pô, não paguei o licenciamento do meu carro até hoje Dando a moto pro rapaz Tem um mês pra fazer o documento? Tem um mês Dá pra rodar hoje Dá pra trampar hoje Aí, der o capacete? Pô, então já sai até que o capacete zera então Então, gente, é isso Hoje foi isso Foi muito legal Fico muito feliz de ter encontrado o Matheus E você também Respeite as pessoas Viu? Respeite as pessoas Muito importante isso na sua vida E você não perde nada fazendo isso Mas também não ganha também É só a sua obrigação Respeitar as pessoas e ser educado Né não, Matheus? Isso aí, rapaz E seja calmo também Porque se cabe é calmo, hein? Porque se sou eu Eu já saio no boxe De... Ele postava na carta E aí, galera Eu tô aqui com os dois aqui, ó E aí Viveram ajuda danada, hein? Pra mim eu tô até tremendo, né? O bichão já garfou um a zero aqui, ó Aí, ó Vou aproveitar que eu tô com bastante seguidão Mas a história Eu já fiz Faz, velho Mostra pros caras, velho E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó